Eu sei, eu quero te fazer sentir, como é quando eu encontrei o meu lugar ao sol, o lugar ao sol, eu sei que você pensa em mim, se é melhor junto, porque quer ficar só, porque fica só. É a família primeira semifinal da noite, Rebel vs JP, e o barulho vai ser louco! Woo, 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 woo! E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita em hip! Ha, hip, ha! Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita em hip! Ha, hip, ha! Woo, 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 woo! 35, 2! Yo! Mais baixo, família, silêncio! Pode vá, pode vá, pode vá, tipo assim, oh! Na mochila da guerra, cê tava perto do zíper, mas o assunto é nível, moça, perto do hiper! Mas não é o hipermercado, só que hoje cê vai perder e vai sair atacado! Eu não sou atacadista, eu já tô na pista, eu faço a conquista, tipo a vista! Ah, não tô luando, não pisa, mas eu faço gol! Sabe por que que, mano, cê tomou no Google? Faço show! E seu nível não sobe nem com azul! Eu não sei qual é da caminhada e eu tô te batendo, hein! Mas cê tá ligado, meu parceiro, cê é otário! Não tô na comissão, porque é comissário de bordo! Mas se assunto é rap e é missão, mano, eu sou missionário! Ei, é tipo uma missão, não pra comissão! Tô na transmissão, sem intromissão! É porque eu sou do Rashid, eu sou foco na missão! Você diz pra mim mesmo, eu foco na comissão! Mata ele, mata ele, mata ele! Cê quer falar mesmo então de Rashid, eu vou ser branco! Sou mais um pretinho de quebrada, fugi da dama de branco! Então pra quem entendeu, então por isso eu acordo! Cê tá sabendo mesmo, seu diário, hoje nunca eu abordo! Mas não tem erro, eu vou mandando aliado! Você falando de macro, já lembrou de mercado! Por isso que eu vou mandando simples agora pra você, é fato! Porque cê sabe, na batalha, hoje eu te macro, não é te micro! Você entendeu com meu comigo? Quer pra bater em você? Hoje a rima que eu arrisco! Cê quer falar mesmo de mercado? Eu falo pra tu! Sua rima é mais falha que a segurança do carro é fur! Olha só que isso faz parte! Quer falar de rima? Depois você vai gritar, uou, que arte! Então, olha só que eu vou brincar disso que eu vejo! Não é atacadista, só derrota de um varejo! Uou! Rounds com muitas referências, né meus amigos? Vocês escolhem quem passa o primeiro round aí, certo? Vamo que vamo! Votação na tela! Pau do guerra! 1x0 o Renfeu, terminou, começa! Busca доп! Vamos ser de palma! Z kitchen todopin! Back in here! For pain is broken! Hot water! Hot water! Let's cut a lot of water! White water! que cê fala não vacila, é que eu entendi que a compra do mês que cê fez, sua rima é diferente, ainda tá no fim da fila, olha aqui com calma, agora eu chego pra poder mostrar pra você, eu rio muito na internet, a diferença é que a rima é liquidação, eu tento a sonha, ela ainda é cotilete, olha aqui, não vai parar do arribe, você sabe que esse é o momento, falei de almar, tinha festa, não vai ter essa o seu estacionamento, mas agora pensa um pouco, um momento, tanto sofrimento na sua rima que se passa, é você entender que tudo vai ser pago, e hoje o seu estrago, hoje não vai vir de graça, e ao, ao mesmo tempo que você pensa, sabe que tá tensa, você falou muita de referência, só que ao mesmo tempo eu vou mandando experiência pra falar pra você hoje, que sua suíta só tá tensa, olha aqui, você vai pensando mais, olha só que o beat acabou, isso mesmo é sua morte, deu sorte, porque se ele continua agora pra você, é 2. Ai, 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 mandou até o enlhamo, que isso mano, A coitê deu pra aprender a correr, e eu não penso no crepe, cachorro! Go, 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 go! Minha situação tá tensa, você é MC banhar da Griefer. Minha situação tá tensa, tem um repeat que nível é hiper? Por que você não tá entendendo, né cuzão? Então eu me reafirmar, eu quis confirmar Você fala que é de mercado arrombado Uma ex-ideia que eu vou explicar Por que as suas não tem mercado? Você era o cara que tava na caixinha Olha pra mim e olha pra minha cara O tipo que o gerente leva pra salinha Então você vai embora, não tá na rinha Sabe por que sua rima é sozinha? Eu tô comprando todos os mercados Pra não ficar na mesa da sacolinha Você tá entendendo, cuzão empacota e esgota uma rima que é foda Rima na coda, você é idiota Você perde, joga e agora esgota Mas sabe meu rimando, eu tô te explodindo Sabem que agora eu falo pra vocês Explodindo a sua cara igual punk cuzão Por que eu vim de R6 Fazendo essa levada, já top não para Você tá ligado que rimando é verdadeiro? Porque eu ganhei até o segundo round Não vou citar ninguém, não me garanto com o terceiro Blum, 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 blum Meus amigos, os moleque Tão fazendo muito bem, né, Betinho? Não é, cara? Aê, adrenalina, velho Se vocês estivessem aqui no meu lugar Vocês já sabiam do que eu tô falando Firmeza? Só tá faltando aquele público mesmo Tacando file mesmo Em breve temos notícias, tá gente? Acredito que até o final do ano Vamos fazer edições na praça Estamos esperando alguns posicionamentos aí do poder público Esperando aí Aguardo notícias, fechou, mano? Não, não vou ficar aproveitando nada não Não sou político, cara Então vamos Terceiro round na casa Você começa? Reféu começa, bate em volta, dois versus Chama o DJ, chama o DJ Toma, 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 toma Caralho Toma, 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 toma Tchau, tchau Mano, quando você foi rimando Eu entendi sua insegurança Que a sua rima de Pedro foi falando opressão Que você sofre pelo segurança Isso pra mim também sofro Sabe que agora é que esse é o problema Como você me compra do segurança Se a gente tava na sala dentro da mesma cena? Na mesma cena, mas o filme era diferente Você não era o roteirista, né? Curtão, porque o Jordan Peeley Fala aqui na minha frente Rima no santo inteligente Sabe por que que hoje eu tô maduro? Como você quer falar que essa porra tem segurança? Assim quando eu entro eu me sinto inseguro Você se sente inseguro? Isso é o papo, por isso você é o imaturo Quando você vai pra cadeia Na coisa feia da aldeia Você pede seguro Oh, essa aqui é a fita Meu parceiro mesmo Você sabe é sujeito homem Se você quer na cela Você é ramela E você tem que se garante com o próprio nome Eu não fui pra cadeia Mas pra cadeia eu já fui visita Então olha a porra da marmita Não tem nada porra, só comida Você tá entendendo? Eu faço o verso Você tá ligado? Além da loucura Eu faço o verso Arroz do feijão Porque com você nós não se mistura Então pense isso no ente Não, não, não A gente não se mistura semente E sabe pior do que o rumbo Você quer olhar nesse bolo? Olha dentro do bolo Aqui dentro que eu soco esse jumbo Esse papo que não muda Você sabe essa ideia que agora é direta Você quer pela luta de pedal? Você tem a sua mãe fazendo entrevista secreta Entrevista secreta Mas você sabe meu parceiro Que eu vou chegando Eu rimando aqui mais ligeiro Sabe que eu não oio pro terceiro Você falou que dentro da marmita Pode falar que até tinha jumbo Eu jurava que essa porra Era a pipa linha d'água Mas por que falaram que era de chumbo? Depende de quem disse Depende de quem pegou Depende com quem cê pega E depende a quem chegou Tudo depende da vida Tudo depende Cê sabe você não ramela Depende do conto que você escuta Se é segurança Se é mãe de cela Depende, depende, depende É só o que cê fala Só que rimando no meu quarto Cê sabe que agora eu te coloco naquela sala Fala depende, fala depende Então depende é só referência Quero que se foda mano Rap é meu vício Agora eu te apresento a minha dependência Palmas família, palmas, palmas, palmas Aulas, aulas, aulas Pravo, sinistro É família, hoje a batalha tá alto nível mano Não tem boca não tio Peste pra banca Dois monstros Dois monstros É isso mesmo Tô vendo os comentários aqui ao vivo Galera tá gostando demais da batalha Satisfação Colocaram até o modo entro Porque mano Não tem como O chat tá pegando fogo E vamo lá JP aproximou a fase Quer dizer Finalista Pra fazer a mesma coisa da outra vez mano Ganhei do carro na primeira Bateria que ele na escola Você pensa em mim Se é melhor junto porque quer ficar só Porque fica só Porque fica só